E hoje, sexta-feira, é dia de quê? Do quadro Notícia Cultural. E o Notícia Cultural é com quem? Com ela, a Janaína Costa, que ela já chega. E hoje nós estamos, parece que, combinadinhas, Janaína. Vamos falar de festa, vamos falar de sextou, e também você que tá em casa, quer curtir o final de semana, ó, é aqui com a gente no Notícia Cultural. Toda sexta-feira. Você que tá em casa, acompanha toda a programação de eventos de picos e região, sexta, sábado e domingo, toda a programação. Ó aqui, ó, com a Janaína Costa, gente. Sabe o que é melhor? A gente faz um esquenta aqui, Geandra. Você começa a sextar, é cedo aqui. Cedo. A partir de oito horas da manhã, você já tá em casa sextando aqui com a gente no estúdio, porque já já tem cantor. Já, já. Vamos conferir as atrações? Bora lá, sexta-feira, de hoje logo. Hoje, sexta-feira, lá no Deck Bistro, tem Robson Farra, DJ Davi Ângelo e Uri Rit Piseiro, estilizado. No garagem tem Tiago Araújo, no Panorama, Dani Gonçalves. Maravilhosa, Dani. Repertório super eclético, canta de tudo, viu? A Dani, você vai poder curtir ela lá no Panorama. Picos Pub, tem a Jane Santos, maravilhosa. Maravilhosa, ex-malas sem alça, forró das antigas, pra você se apaixonar. E ela também agita, viu? Piseiro, forró, tudo. Super eclética, a Jane Santos. No Mirante Urbano tem o Matheus Ville. Na Picanharia Grill tem o Del Music, pra você curtir. Del Music também tem um repertório maravilhoso. Ele adora cantar músicas internacionais super românticas. Deck Bistro, você vai curtir no sábado, Natielli Rocha, Matheus Ville e DJ Carol Castelli. Muitas atrações pra você curtir no sabadão, lá no Deck Bistro. No garagem, vou voltar a falar aqui pra você que curte pop rock, você que curte rock nacional, você que curte reggae, no sábado você pode ir para o garagem, porque todos os sábados tem essas opções pra vocês. E vai ter a Banda Guerreiros, que vem aí com o reggae music, super maravilhosa. A Banda Guerreiros, adoro demais. Um beijo aí para os meninos. Conveniência Junco, tem o Pagode A3, a partir das 15 horas, Geandra. Pagodinho, feijoada, pra você curtir no sabadão. Combina no sábado, né? No sábadozinho à tarde, um pagodinho. Olha aí, no sabadão à tarde. E depois, logo em seguida, à noite, tem a cantora Jane Santos, tá bom? Tem mais no sábado, Jana. Sabadão, Panorama, Aninha e Bidu. Lá no Mirante Urbano, vai ter Elcinho Luz. Na Picanharia Grill, tem o Cirilo Vaz. O Cirilo Vaz também é da pegada do rock, ele gosta de cantar muito rock, mas ele também agora está investindo também nas músicas da atualidade, que é o pijeiro, o forró, ele também adiciona aí no repertório, tá bom? Então, a ótima opção pra você, lá na Picanharia Grill, ali na Avenida Severo Eulálio, no sabadão. No domingo, lá no Panorama, tem a Jane Santos, mas você também tem a opção de ir lá pro Balneário Vista Serrana, aquele almoço de domingo, uma piscininha, você pode ir pra lá, fica na Gameleira dos Rodrigues. Olha aí, muitas opções, né? Na sexta, no sábado, no domingo, tem forró, todo tipo de música, então você só fica em casa se você quiser, né? Porque programação tem demais aqui em Picos. E tem música ao vivo também, né? Como você anunciou aqui, quando chegou, além dessa programação, mais tarde tem programação aqui no Notícia Cultural. A gente vai convidar agora o Robério Costa. Vem cá, Robério. Olá. Seja bem-vindo, Robério. Bem-vindo ao Notícia Cultural, Notícia de Picos, pela primeira vez aqui na nossa programação. Bom dia, meu parente, o Robério Costa. É parente? Não, é a Janaína Costa, essa Janaína. Olha, vamos lá, o Robério Costa é um picoense, né, Robério? Antes da gente cantar aqui, a gente queria saber quem é você, se apresenta aí pro público, você que começou, não faz tanto tempo, mas já tem uma historiezinha aí com a música, não é isso? Isso, a gente é daqui de Picos, é Robério Costa. E pra quem já me conhece, a gente tem uma história, assim, não é muito longa na música, mas assim, de família. Eu tenho gente que promove eventos, primos que já cantam em São Paulo. Eu sou primo do falecido Erivel, que é daqui de Picos, que é do meio da música, Picos e região. Conhece que mexia com som e tudo, tinha banda e tudo. E o interesse foi em festa e família. A gente tava, festa e família, e devido a ter esses parentes que cantavam, aí me chamavam pra cantar, eu cantava uma música, cantava duas, aí dizia, pai, por que que tu não ingressa? Por que que você não bota isso pra frente? Eu dizia, pai, dizia, é mesmo, aí vamos tentar aí também. Nessa luta aí já tem sete anos já. Olha só, então já tem um tempinho, né, sete anos já na carreira musical. Então, só pra gente já sentir o clima aqui, bora cantar a primeira música? Sim, bora. Bora lá. Roberto Costa, no Notícias Cultural, aqui no Notícias de Picos. Que é? Amor de vaqueiro, é cavalo ligeiro, é bota apertada, é cela selada, é pegar estrada, toda empoeirada, sem medo de nada. Deixei o cavalo em minha cela, olha eu larguei tudo por ela, o meu gibão em mim. O meu gibão em mim espora, não pensei que nessa hora... Sim, bora, vai! Mas vejo que foi tudo em vão, pois não ganhei seu coração, hoje eu vivo largado, sem minha cela e meu cavalo. Sim, bora, vai! Amor de vaqueiro, é cavalo ligeiro, é bota apertada, é cela selada, é pegar estrada, toda empoeirada, sem medo de nada. Amor de vaqueiro, é cavalo ligeiro, é bota apertada, é cela selada, é pegar estrada, toda empoeirada, sem medo de nada. Cair numa ilusão de trocar cavalo por paixão. Uhul! Roberto Costa! Simbora, meu povo! Filma também, Ítalo, ali, ó, aquela galera que hoje tá animando. Hoje tem uma galera aqui, eu tô de... Hoje tá demais, viu? Tô de olho aqui, a galera dançando ali, se divertindo. Sextou aqui, ó. Sextou aqui. Os repórteres terminaram o vivo deles, ó, já vieram aqui para o estúdio dançar, o Edivan, mas a Júlia tava fazendo uma festa aqui, viu? Edivan, meu parceiro é das antigas. Aqui só tem gente conhecida aqui, o Ítalo. O Ítalo, pra quem não conhece, o cinegrafista daqui por trás das câmeras, ele é dono do Balneário Vista Serrana, eu estive lá esse final de semana. Olha só! Pense numa festa arretada lá. Imagina! E, Roberto, você tava falando assim que você começou há pouco tempo, mas esse seu estilo, você que já compôs também nessa música, nesse estilo, essa pegada de vaquejada, você teve alguma inspiração? Inclusive, esse EP novo que a gente tá lançando tem duas semanas e a gente tá lançando música por música no Instagram e no sua música já tem todo o EP. São cinco canções intituladas Nossas Canções, por quê? Canções minhas e de parceiros meus aqui da região. Tem canções do Leite Sorrocha, do Oswando Barros, tem canções de Marcelo Batista, um colega meu de Paulistana. É um misto de músicas autorais. São músicas autorais que eu lancei e intitulei Nossas Canções e a gente soltou aí pra galera curtir aí. Bem regional, né, Jonaida? Bem regional. E eu vou dizer, você acertou, viu? Porque, ó, a Jean André é a rainha das vaquejadas. Gente, ela adora falar isso. Ela ama o vaquejada. Você acertou no repertório, mas você também... Amar seus defeitos é... Eita, é bom demais. Você também gosta de cantar Timaya, né? Que eu conhecia a sua voz também cantando Timaya. A gente canta... Acho que é o timbre da voz. Tudo, a gente canta tudo, né? Combina. Na verdade, quem é o cantor da noite, acho que todo cantor começou no Bazinho, né? E Bazinho, pra quem é de Bazinho, sabe que quando você tá lá, você tem que cantar de tudo. Porque tem público que gosta de forró, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de vaquejada, de MPB, de samba, de todos os estilos, né? E aí a gente tem que procurar agradar todo mundo. Tem que ser bem eclético nessa hora. Muito bem, Roberto. Parabéns. E só pra finalizar, fala a sua agenda aqui rapidinho, Roberto. Inclusive esse negócio da agenda, eu acabei de ser pai na terça-feira. Eita! Parabéns! Acabei de ser pai, o Raí, Raí Gomes Coxa, tá assistindo lá já, eu disse pra mãe botar lá pra ficar assistindo hoje. E aí, esse final de semana a gente tá sem agenda, porque eu vou ficar sem curtir e a gente vai passar a partir do próximo final de semana que a gente vai começar a tocar novamente. Para curtir seu bebê. Inclusive a gente vai agradecendo a participação dele aqui, novamente, parabenizando por ser pai agora, né, o Roberto. E sucesso aí, nesse seu novo trabalho. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Todo o pessoal da equipe aqui Equipe super acolhedora Gostei demais TV Cidade Verde, uma estrutura maravilhosa Não só física, mas de pessoas Eu gostei demais, cheguei ali Bem recepcionado, desde a hora que eu cheguei Até aqui, a hora que Estou dando essa entrevista para vocês Muito obrigado pelo espaço